Fala aí pessoal, aqui é o Rodrigo e vamos para Português e Botafogo! É a semifinal da Taça Rio 2023, vamos com a equipe da Luz, a portuguesa que se classificou na oitava colocação com 13 pontos e vem aí de vitória contra o próprio Botafogo, encarando o Fogão que foi o quinto colocado com 19 pontos. O Botafogo vem aí de uma classificação gigantesca contra o Brasiliense, fez 7x0, 7x1 na Copa do Brasil, bem cheio de confiança e vamos aí, vamos para esse jogaço, vamos ver quem vai para a grande decisão, lembrando que na outra semifinal da Taça Rio teremos a partida entre Nova Iguaçu e Aldax. E é isso aí pessoal e a portuguesa já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de partida, vou ser ligado aqui no canal Rodrigo M18, se não for inscrito seja bem-vindo, inscreva agora para curtir e acompanhar todas as emoções da Taça Rio por aqui, lembrando que hoje teremos além das duas semifinais da Taça Rio a partida entre Fluminense e Volta Redonda pelo Campeonato Carioca. Lucas Santos tocou para Romarinho, ele avança para cima da marcação, tenta pressionar, Yuri ajeitou, bela troca de passes, olha a portuguesa, Emerson Carioca para o gol! Gol! Da portuguesa! Para fazer o primeiro no comecinho do jogo, a zaga do Botafogo ficou ali toda fechadinha, a troca de passes veio, tirou bem e aí a finalização no canto do goleiro que acabou aceitando, é a portuguesa fazendo o primeiro! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem, portuguesa 1, Botafogo 0, é e vamos ver a postura da equipe do Botafogo que agora vai precisar correr atrás do prejuízo, time que fez uma excelente partida contra o Brasiliense, mas agora o papo é diferente né, agora é Taça Rio por aqui e vem avançando bem a portuguesa, Romarinho botou na frente para o segundo! E que gol, no capricho, rápido, belo contra-ataque e o Romarinho jogando forte no goleirão ta aceitando hein, o goleirão ta aceitando mais que piques! E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal Rodrigo M18 você tem, portuguesa 2, Botafogo 0, é o Botafogo tem que abrir aí o olho, que a portuguesa de bobo não tem nada, e vem trabalhando com o Matheus Nascimentos, segura a mota, segura ali o goleirão na tranquilidade, faz a abertura aqui na direita, Joási, ele domina, segura, tem a marcação, deu um toque ali na meia, Charles vem avançando, vamos ver essa jogada, achou Edson Cariús, tentou a devolução aqui na direita, chegou no Joási e vem descendo bem a portuguesa, na troca de passes, ajeitou, sobrou, Luan Santos, na movimentação, Botafogo ta fechado, trabalha bem a portuguesa, Emerson Carioca, tentou levar ali na linha de fundo, segurou, Joási, bela movimentação, vamos ver essa jogada, Lucas Santos, ajeitou, bela bola, Romarinho pro gol, carimba a defesa ali no meio do caminho, e olha essa escapada do Botafogo, Vitor Sá, Matheus Nascimento, dividiu, perdeu pra ali o garoto, a abertura pra Romarinho, vamos ver essa chegada, Edson Cariús tentou o chute, aí pegou fraco na bola, tranquilo pro Lucas Perri, sai jogando lá com o Daniel Borges, um toque na meia, Cuesta, olha a pressão, valeu, vacilou, Vitor Cuesta, Edson Cariús pra mais um, gol, na portuguesa, pra fazer o terceiro, e o zagueirão tá de brincadeira, olha a moleza que deu por ali, o Edson Cariús só pressionou, o goleirão entregou, e deixou o goleiro vendido no lance. E é isso aí pessoal, e agora aqui no canal, Rodrigo M18, você tem, portuguesa 3, Botafogo 0, é isso mesmo meus amigos, 3x0 pra Lusa, e final de primeiro tempo. E é isso aí pessoal, e o Botafogo já saiu jogando, vamos lá, bola rolando, início de segundo tempo, é o fogão que vem pra cima, vem, busca da reação, Vitor Cuesta domina pela meia, tocou, bela bola pra Vitor Sá, vem avançando o Botafogo, Nascimento, Clariô, trouxe pra meia, vai arriscar pro gol, pra fora. Olha lá, vai pela linha de fundo, apenas tiro de meta. É o Botafogo que vem pra cima, vem, busca, o resultado, é o lançamento lá na frente. Sobe firme, Charles, lançou, vamos ver, Edson Cariús, volta bem pra ali, Marçal na cobertura, e vem descendo a equipe do Botafogo, bela bola lá pra Vitor Sá, segurou, achou, Nascimento, belo lance, olha o Botafogo descendo, um piazão, cruzou, pra fazer o primeiro, pra fora. O Vitor Cuesta apareceu ali como um elemento surpresa. Olha lá, vai pela linha de fundo e apenas tiro de meta. Aí o Mota, mais a ligação lá na frente. Subiu, ajeitou, pra Charles, vem trabalhando a portuguesa. Edson Carioca, segurou, protegeu, tenta descer. Marçal, perfeito na cobertura. Toca pra Lucas Fernandes. Ele vem descendo, trazendo o Botafogo em busca do primeiro gol. Dei a opção pela meia, achou, Nascimento. Quase essa bola chegou ali no garoto, não deu muito certo. Daniel Borges, interceptou bem, vamos ver. A portuguesa vai conseguindo se segurar por aqui, vai mantendo a boa diferença. O bom placar que fez no primeiro tempo, 3x0. Gabriel Pires ajeitou, belo lance, quem sabe agora Vitor Sá limpou, trouxe pra meia, vai bater pro gol, pra fora. Vai pela linha de fundo e apenas tiro de meta. Aí o Mota, mais a ligação lá na frente. Segovia dividiu, sobrou pra Marçal. Lucas Fernandes tá com ela. Abriu pra Vitor Sá, bela bola, vem descendo o meio, o Botafogo segurou. Achou, Piazon. Dentro da área, marcação fecha por ali. Devolveu na meia, Gabriel Pires segurou, abriu na direita. Daniel Borges trabalha bem o Botafogo. Pra fazer o primeiro, Gabriel Pires vai bater pro gol. Carimba a defesa. Se segura a portuguesa, tchê, tchê. Gabriel Pires segurou, limpou, bela bola, deixou a marcação pra trás. Lindo lance, achou, Nascimento, pra mais um. Dividiu. Corta a zaga da portuguesa. O Botafogo não consegue fazer o gol. A portuguesa vai literalmente fazendo muito bem o dever de casa. Vai garantindo aí o resultado. Daniel Borges adiantou, bela bola, piazou. Quem sabe agora pra fazer o primeiro, a batida. Salva, Mota! Que defesaça! É pra segurar o zero do Botafogo. Bela finalização do Matheus Nascimento. E o Mota mandando pra escanteio. Vem Gabriel Pires na cobrança. Mandou lá na segunda trave. Corta por ali a zaga da Lusa. Lucas Fernandes segurou. Abriu, bela bola pra Marçal aqui na esquerda. O cruzamento veio pra base. Pra fora! O Vitor Sata então volei e a bola passa longe do gol. É, o que o Botafogo vê de gol. Na quarta-feira tá faltando hoje. Que impressionante! Mota lança lá na frente. Segovia tentou ajeitar. A bola sobrou pra Tietê. Vamos ver essa descida. Pode ser agora pra fazer o primeiro. Ajeitou, nascimento, girou. Vai bater pro gol! Bola toca na defesa e é escanteio. Quando o goleiro da portuguesa não salva, acontece isso. A bola toca no zagueiro. Vai pela linha de fundo. É a chance do Botafogo diminuir. Lucas Fernandes mandou lá dentro. Corta a zaga da portuguesa. Gabriel Pires na sobra. Mandou ali pra Vitor Sata. Acredita o Botafogo pra descontar. Tem um jogo de volta na movimentação. Lucas Fernandes cruzou a cabeçada. Vamos ver! Tira a zaga. E arbitragem a ponta final. É isso aí, galera. Final de partida portuguesa 3. Botafogo 0. É um resultado que o Botafogo vai ter que buscar no jogo de volta. Que você acompanha por aqui. Lembrando que hoje teremos, além desta partida da Taça Rio, também teremos a outra semifinal. Entre Nova Iguaçu e Aldax. E a semifinal do Campeonato Carioca entre Fluminense e Volta Redonda. E amanhã teremos a partida decisiva também entre Vasco da Gama e Flamengo. Beleza? Tamo junto, galera. Um forte abraço. Canal Rodrigo M18 aqui. O melhor time é o seu.